Bem, nós estamos aqui hoje a comemorar o Dia Internacional da Proteção Civil e, portanto, está 1 de março e temos a Semana da Proteção Civil com, obviamente, a participação de entidades exteriores da Câmara Municipal, nomeadamente os bombeiros municipais, a Curos Vermelha, os bombeiros voluntários, a GNR e a PSP, que nos dão uma ajuda preciosa, demonstrando aqui um stand com várias das suas atividades no âmbito da proteção civil, portanto, e as quais desde já agradecemos a participação. Portanto, durante esta próxima semana, nós vamos, durante esta semana, ainda vamos ter uma série de atividades temáticas, algumas delas, que variam de dia para dia e que têm, no fundo, chamar a atenção para as questões da proteção civil e dar a entender às pessoas quais são os perigos que temos e quais são os comportamentos que temos e perceber que a proteção civil somos todos nós. Basicamente é isto. A consciência individual está a aumentar neste aspecto da proteção civil? Ouça, as questões da proteção civil variam. Nós temos na nossa sociedade cada vez desafios mais tecnológicos. Acabámos de ver agora, por exemplo, o elemento da PSP, com questões que têm a ver com defesa contra ataques biológicos, quanto a questões radiológicas, portanto, a proteção civil é dinâmica e o que é importante é que os cidadãos e, sobretudo, os jovens tenham noção daqueles que são, as limitações e os perigos que os rodeiam, no sentido de ter, obviamente, os comportamentos adequados. Os meios são os suficientes? Isso não existe, os meios suficientes. Os meios são sempre aqueles possíveis, dentro das circunstâncias, mas, obviamente, apesar de estarmos num momento difícil da nossa vida, do país e da comunidade, penso que temos os meios que são adequados às circunstâncias, percebendo também que é sempre melhor ter mais meios. Mas, de qualquer das maneiras, como deve calcular, não há meios que substituam aquilo que é o comportamento das pessoas. Nota-se que há uma tendência para haver meios técnicos, mas faltam meios humanos para operar esses meios técnicos. Eu diria que, nas questões da proteção civil, a questão é muito simples. As pessoas têm que encarar a vida e, elas próprias, ser um agente de proteção civil. Nas nossas casas, nas nossas atividades, no trabalho, nas atividades lúdicas, nós temos que perceber quais são as limitações, aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer, ou seja, ter o comportamento adequado. Isso é absolutamente fundamental. Não há tecnologia que consiga substituir aquilo que é o nosso comportamento. Portanto, estas semanas servem exatamente para sensibilizar as pessoas e, sobretudo, os mais jovens. Ativamente aos nomes municipais, já se sabe quando é que haverá concurso para o novo comandante? Em como é que está esse processo? Estas são questões, neste momento, do foro, diria eu, burocrático. Ou seja, a tramitação está a levar o seu tempo, que leva sempre, não é? Portanto, a abertura de concursos e há várias variáveis, basta tudo ao decorrer normalmente. Portanto, esperamos, dentro de muito pouco tempo, ter um concurso e termos um quadro de comando nos bombeiros municipais. Antes do verão ainda? Isso é impossível. Você sabe que um processo burocrático pode ter várias vice-institutos, ou não, não é? É um concurso, é um concurso público, há candidatos, há avaliação de candidaturas. Portanto, se for um processo normal, não estás a... Imagino que, por alguma razão, há um candidato que impugna... Portanto, há aqui questões burocráticas que é impossível dizer, mas eu espero que sim. Eu espero que seja num mais breve, curto espaço de tempo. Tchau, tchau.